E dando sequência à Série B do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira à tarde, estádio Aile Pinheiro, às quatro horas, o Goiás reencará o Operário. O Goiás, que na semana passada realizou dois jogos fora de casa, no Rio, venceu o Botafogo, mas em Campinas perdeu para a Ponte Preta. O técnico Marcelo Cabo, pela primeira vez, teve uma semana cheia na sua preparação com os atletas para um jogo nessa Série B. E dessa forma, o Mea Elvis, ele fala sobre essa semana cheia do novo técnico Marcelo Cabo e também o jogo complicado contra o Operário. Temos um jogo muito difícil, a equipe do Operário é uma boa equipe, bastante jogador experiente, mas dentro de casa temos que voltar a vencer. E tivemos uma semana cheia para trabalhar, trabalhamos muito bem. O professor Marcelo Cabo conseguiu deixar bem claro para a gente o que ele quer, então eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. E voltar a ganhar em casa, que é o mais importante, que um time igual a gente, que é brigar para subir, não pode ficar mais de duas rodadas sem ganhar em casa. O Meia Elvis também ressalta que é importante, durante a Série B, o Goiás estar próximo ou dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. O nosso objetivo é G4, então a gente tem que estar sempre lá. Quando não der para estar, está como a gente está hoje, dependendo só da gente, uma vitória para voltar para o G4, entendeu? Mas a gente tem que estar ali sempre no G4, sempre colado, porque o objetivo maior é o acesso. E para você ter o acesso ou você tem que estar no G4, tem que estar colado para no final o cara embaçar a vaga aí. Que é um campeonato muito difícil, a Série B esse ano tem muitas equipes boas e o Goiás está fazendo um bom campeonato. O Goiás terá pela frente um time que vem realizando uma campanha intermediária na Série B, o operário é o oitavo colocado. Time esse que conta com atletas que já passaram pelo futebol goiano. O lateral direito Alex Silva e o atacante Felipe Garcia, que já jogaram no próprio Goiás. E também o atacante Ricardo Bueno, que já atuou no Atlético. Com relação ao Goiás, o Marcelo Cabo não terá o volante Breno, que está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo contra a Ponte Preta, vai cumprir a suspensão automática. E dessa forma, o nosso maestro Tim, comentarista aqui na Sagres, ele fala quem aguarda como novidade no meio de campo do Goiás. Eu colocaria o Miguel Figueira no lugar do Breno. Chegou um novo treinador, uma nova oportunidade que está tendo o Miguel Figueira e ele tem que aproveitar. É um jogador que tem qualidade técnica, que precisa realmente despertar para o futebol e largar de ser apenas uma promessa. Ele precisa aproveitar e nesse momento é um jogador ideal para essa função, mesmo sabendo que o torcedor não agrada tanto do Miguel Figueira, mas é uma baita oportunidade que ele pode ter. E o nosso maestro, o Tim, ele comenta o que aguarda do Goiás com o técnico Marcelo Cabo após uma semana cheia na preparação do Verdão para o compromisso contra o Operário. Após uma semana cheia, o Marcelo Cabo, à frente do Goiás, para o seu segundo jogo, eu espero ver o Goiás evoluindo. Um time mais regular durante o primeiro tempo, no segundo tempo, se impondo principalmente com o jogar em casa. Deu tempo para ele conhecer um pouco mais do elenco do Goiás e por isso eu espero ver o Goiás mais ofensivo, mais agressivo em busca da vitória o tempo todo. E com certeza será um grande jogo no estádio Aile Pinheiro. Confirmando, nessa sexta-feira, quatro horas da tarde, o Goiás tem que vencer o Operário para voltar ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E tudo, tudo com o Sistema Sagres de Comunicação.